Música Uma ótima tarde para você que acompanha as informações pela TV Câmara Campinas. O medicamento hidroxicloroquina usado primariamente para a malária vem sendo estudado em vários países para combater a infecção Covid-19 causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Os resultados diferentes e ainda inconclusivos sugerem mais testes em pacientes com essa doença para que efetivamente os resultados mostrem como aplicá-lo sem causar letalidade ou maiores danos à saúde por causa dos efeitos colaterais. O Hospital PUC Campinas participará de estudo como medicamento para combater a Covid-19 como nos explica o diretor do Centro de Pesquisa Clínica São Lucas do Hospital PUC Campinas, doutor Danilo Villageli. O Hospital PUC Campinas está participando em algumas pesquisas em relação ao Covid-19. De modo didático, os pacientes com essa infecção podem apresentar sintomas leves, aqueles que são tratados em casa, moderados, que requerem internação no hospital, porém não em ambiente de UTI. E pacientes graves que vão ficar em UTI, muitas vezes com uso de ventilação mecânica. A pesquisa será realizada em 1.300 pacientes e vai avaliar, inicialmente, a eficácia e segurança de medicamentos para pacientes com infecção leve de Covid-19 e regular as dosagens em pacientes moderados ou graves. O Hospital PUC Campinas realiza pesquisas nesses três segmentos de pacientes. Nos pacientes leves, nós estamos comparando o uso da hidroxicloroquina contra o placebo. Já nos pacientes moderados e graves, nós estamos usando a hidroxicloroquina em associação com um antibiótico chamado azitromicina, comparando só com a hidroxicloroquina. Essa pesquisa está sendo realizada no Hospital PUC Campinas e em outros hospitais, tanto no estado de São Paulo como no nosso país. Em parceria firmada no dia 8 de abril com o Ministério da Saúde, o Hospital PUC Campinas participa de um protocolo de pesquisa juntamente com outros hospitais como o Albert Einstein, sírio-libanês, alemão Oswaldo Cruz, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, entre outros. Todos os pacientes deverão assinar um termo de adesão à pesquisa e autorização para participar dos testes. Acompanhe os nossos boletins informativos. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, 19-978-293776. Eu estou em casa, fique em casa você também. Rita Maria para a TV Câmara Campinas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto